E sabe que o meu xará, André Gonçalves, rapaz, ele tá brilhando como Áureo na novela Morde a Sopra, né? E ele mais uma vez mostra a sua versatilidade em um personagem totalmente diferente dos outros que ele já fez, né? E ele é responsável por alguns dos momentos mais divertidos da novela. Bota divertido nisso, o video show resolveu acompanhar o André e um dia de gravação, mas escolhemos esse dia adevo. Foi, Aline? Foi. O dia em que o esperitado Áureo deu um show como drag queen. Diário de gravação Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar esse dia maravilhoso de festa. Come on. Me transformar em mulher era o que me faltava. Só com muito bom humor mesmo. Chegou a hora da transformação. Estão vendo eu aqui? Vou virar aquela pessoa ali, tá vendo? Um dia eu chego lá. O André, você tá já com um trejeto de áureo pra falar, viu? Eu sabia que não ia ser fácil. De cara, o primeiro problema. As lentes. Foram mil tentativas, mas eu fui mais forte que elas. Cada detalhe foi importante no meu dia de princesa. E como o Áureo adora um glitter, olha as minhas unhas como ficaram um escândalo. Eu só vi que tava abafando mesmo quando o meu diretor chegou. E cada vez que chegava um coleguinha, era um fã niquito diferente. Música Música Sua borboleta Desde o início da novela, nós queríamos muito montar ele de mulher. E esse trabalho demora um pouco, mas você sabe, com o André demora um pouco mais. Todos os amigos te passam pra conversar com ele. Isso, trabalha no biquinho. Isso, muito bom. Aí o dia foi passando, e eu fui me transformando, me transformando, e de repente, eu estava uma mulher. Acho que fiquei parecido com alguém que eu conheço. Música Agora vamos ao modelito pra completar toda a mise-en-scène. Mais um pouquinho de glitter, porque nunca é demais, e pronto. Agora incorporei total. Música Acho que a Vanessa tem razão. Tô incorporado no áureo. Bom, foi por isso que resolvi fazer um showzinho particular pra ela no camarim, antes da minha entrada triunfal. Música E a minha empolgação tomou conta do recinto. Mas agora chega, porque é hora de concentrar pra gravar. Tem uma galera ansiosa esperando pra me ver fazendo carão. Música Desce. Mais olhos do pai prefeito. Não posso negar que eu tava com um friozinho na barriga. Afinal, não é qualquer dia que essas oportunidades acontecem na vida. O importante é que na hora do valendo, saiu tudo maravilhoso. E modéstia à parte, pra primeira vez, eu arrasei. Música Saí do palco ovacionado, tá? E parece que meu diretor também amou. Andrezinho, eu cresci do seu lado. E não sabia que cresceria do lado de um dos melhores atores do nosso país. Muito obrigado. Música Fim do dia. Um beijo pra vocês. Obrigado por terem acompanhado aí. Tendo pra casa dormir, vou enchargar o amor comigo agora. Beijo gigante. Obrigado. Música Fim do dia. Obrigado.